O principal uso de sementes para esportivo é para o processo de overseeding, que é no período de inverno. Que é semeadura em cima do gramado, né? Isso, é uma semeadura de uma grama de inverno em cima de uma grama de verão. Principalmente no período de inverno, baixa temperatura, você tem uma taxa de... Uma perca na taxa de desenvolvimento das gramas de verão. Então você faz a semeadura com essas gramas de inverno e dá uma equalizada nesse campo. E esse processo é bem comum em campo de futebol. Campo de esportivo, até de golfe também, né? Sim, só que com... Campo de golfe geralmente eles fazem não com a high grass, eles fazem com a potra e viales. É. A diferença do Corinthians em si é que ele é exclusivamente só com o high grass o ano todo. Então existe um sistema de refrigeração do topsoil, abaixo ali do que a gente vê do campo. Tem um sistema como se fosse uma serpentina de geladeira, que fica passando água gelada para resfriar o solo, para dar condição de desenvolvimento para essa grama. Tecnologia, né? É. Então aí é uma dinâmica muito mais cara, mas aí você tem um padrão de campo, que seria o padrão europeu, né? Que é o gramado que é utilizado principalmente na Inglaterra, que foi a ideia inicial quando a Copa veio para o Brasil, é ter um padrão europeu e por isso que lá é high grass. Então a manutenção é mais custosa, mas dá um diferencial também em performance. Então a manutenção é mais custosa, mas aí você tem um padrão de campo. Tchau, tchau.